O ex-sargento do exército Antônio Nazareno Mortari Vieira, um dos envolvidos na morte do jornalista Mário Eugênio de Oliveira, assassinado em Brasília em 1984, terá de cumprir uma nova pena, agora de 23 anos por latrocínio e ocultação de cadáver. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. E a repórter Kátia Gomes tem mais informações. Boa noite, Kátia. Boa noite, Rimac. Boa noite a todos. Nazareno havia sido condenado a 34 anos de prisão por crimes cometidos entre abril e novembro de 1984, entre eles o envolvimento na morte do jornalista aqui em Brasília. As penas foram unificadas e com o indulto caiu para 24 anos. Ele terminou de cumprir a pena em janeiro de 2009, mas em julho do ano seguinte foi condenado a mais 23 anos de prisão por outros crimes cometidos em Goiás, também em 84. O juiz determinou novamente a prisão do ex-sargento, mas a defesa recorreu para pedir a unificação dessa pena com as já ocorridas anteriormente. O objetivo era limitar o cumprimento das penas ao máximo de 30 anos. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal aceitou o pedido, alegando que a nova condenação ocorreu dois anos antes da publicação da sentença que instiguiu as penas já cumpridas. Mas o Ministério Público não aceitou e recorreu ao STJ, que determinou a prisão imediata do condenado para que cumpra de forma integral 23 anos de prisão em regime fechado. É com você. Obrigado, Kátia, pelas informações.